Olá, apaixonados por séries turcas. Bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos conhecer a nova série turca que está chegando no canal D. A série chamada de Yala, promete vir cheia de drama com a história de mãe e filha. Vamos conhecer? Mas antes não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos. A nova série turca Yala estreia na segunda dia 27 de maio e será transmitida pelo canal D, mas para você que também quer acompanhar, deixe no final o link do vídeo onde te mostro como assistir suas séries turcas. Yala vai contar a história de Metin Akinar e sua filha do Igu Nebiolu. Isso porque Melik, interpretada por Aslan Guner, confiou sua filha Durua à irmã mais velha porque ela estava presa, e sua irmã mais velha, Ulya, entregou o bebê para adoção. Anos depois Metin Akinar sai da prisão e sua irmã coloca outra jovem para se passar por sua filha, mas ela não sabe que sua verdadeira filha é a filha do famoso estilista Behin Aksuay, Eduru Aksuay. O roteiro da série Yala foi escrito por Senha Kyoldas e Mura Boiakolu e produzida pela Surek Filme, Ali Gundodu e Insigundodu. Também contam com um elenco de peso como Aslan Guner, Feiaz Duma, Eilu Tumbar, Yezin Serimbozolu, Oz de Borac, Emir Benderleolu, Serra Pirins, Atakan Osgoren, Renan Bilek, Kubila Itunser e Zeyn Peronat. Uma curiosidade de Yala é as semelhanças entre as atrizes Aslan Guner e Eilu Tumbar. Tanto é verdade que darão vida à mãe e filha. Essa série promete ser uma história de muito drama entre mãe e filha. Por causa da prisão de Melik e a adoção de sua verdadeira filha pela sua irmã. Só que com a saída de Melik da prisão, será que toda a verdade será revelada? Ficou curioso para saber o que está chegando? Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos nossos vídeos e ficar por dentro do mundo das séries turcas. Deixe sugestões de vídeos sobre séries maravilhosas do nosso canal. Corre para assistir. Te espero no próximo vídeo.